Olá, meu nome é Oscar Smith e em 2022 foi lançado o filme A Era de Gelo e as Aventuras de Bucky. Esse é um filme de comédia e aventura que foi lançado em 2022. A Era do Gelo é um sucesso dos filmes, ótimos filmes da Era do Gelo. Tem vários filmes muito bons. A Era do Gelo e as Aventuras de Bucky é um sping off independente da franquia Era do Gelo. O filme é um sping off. A Era do Gelo e as Aventuras de Bucky. A Era do Gelo e as Aventuras de Bucky continuam as pelipécias hilárias dos mamíferos prehistóricos favoritos de todo o mundo. Loucos para ficar longe da irmã, mas ela e os gambás, caçadores de emoções, Clash e Ed saem em busca do seu próprio espaço, mas logo se vê preso numa imensa caverna subterrânea. Eles são regatados pelo amigo Kaolio, o aventureiro e caçador de dinossauros. Ao dominar Bucky, Wood e juntos eles devem enfrentar os dinossauros rebeldes que habitam o mundo perdido. Que habitam o mundo perdido. A Era do Gelo e as Aventuras de Bucky estreou em 2022. Você gostou da notícia? Se inscreve-se no canal para ter notícia de fioçal. Até para o fioçal. Tchau.